Nesse vídeo, a gente vai trocar uma ideia sobre uma propriedade que a gente já viu e já usou, na real. A gente usou no botão, quando a gente foi desenhar o botão ali, a gente usou uma propriedade chamada DisplayLineBlock. Mas eu só usei e não expliquei. Agora a gente vai explicar e entender ela. Ela é basicamente o que o nome já diz. É o inline com o bloco. Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! O melhor dos dois mundos. Então vamos ver o que seria o melhor dos dois mundos pra gente aí. Bora lá! O melhor dos dois mundos, né? Vou colocar aqui o DisplayLineBlock já no botão, ó, que funciona legal, ó. Então vou chegar aqui no botão, DisplayLineBlock. Ops, perdão. Block. Salvou, volta no navegador, dá um refresh e o botão ali que tá com todas as características, né? De altura, largura e por aí vai. A gente só tem que mudar um pouquinho, né? A altura aqui. Tirar a largura, né? Que a gente não quer no nosso layout e deixar o 60. Mas eu vou explicar pra você como funciona agora, né? Vamos entender como que funciona olhando a nossa lousa aqui. Que já vai ser bem mais fácil do que as outras duas propriedades. Que a gente já tem a base das duas propriedades pra entender o DisplayLineBlock. Então vamos dar um bizu aqui, ó. Então o inlineBlock eu vou colocar aqui embaixo, ó. Top, o nosso inline, inline-block. Show? O inlineBlock em si, ele pega o melhor dos dois mundos por quê? Ele faz com que o elemento fique na mesma linha. Então esse resultado da mesma linha funciona. Então a gente vai aqui, mesma linha. Então ele vai ficar na mesma linha no nosso rolê, beleza? Além disso, ele permite que a gente defina largura e altura. Então esse comportamento aqui também existe, ó. A gente consegue definir o idf e o hate. E calma que eu vou talvez quebrar o seu sonho aí, né? E depois a gente tem aqui a parte de comportamento. Ele erda o comportamento de palavra em vez de ficar com 100%. Porque se ele deixa na mesma linha, não faz sentido ocupar 100% do pai por padrão. Então na verdade ele erda o comportamento. E o que define o tamanho dele por padrão é o conteúdo. Por padrão, né? A gente pode usar o idf e o hate pra definir o tamanho aí. Então, na real, também tem o comportamento aqui. Comportamento de palavra. E além do comportamento de palavra, a gente também tem o tamanho. Que o tamanho ali do rolê é definido pelo conteúdo. Quando não dissetado, largura e altura. Lembra disso, né? É importante que vocês lembrem esse detalhe aí, senão vai dar uma zoada na vida. Show? Então o inline é muito mais fácil de entender por isso. Eu já te expliquei tudo e meio que já fica mais intuitivo aqui o rolê, ó. Então eu consigo aqui, por exemplo, com o inline, umas coisas legais. No nosso layout, a gente conseguiu definir o botão. Porque eu quero que o botão fique um do lado do outro, né? Aqui, ó, igual tá. Exatamente igual tá o nosso layout, beleza? Mas que eu consiga definir largura e altura. A gente conseguiu definir a altura, mas a largura a gente usou o padding aqui, né? Que aí o botão cresce conforme o conteúdo. Não é uma ideia disso? Que o botão cresce conforme o conteúdo se a gente não definiu a largura? Então essa que é a parte interessante, ó. Se eu criasse um botão aqui com outro conteúdo um pouco maior, ó. Um pouco maior. O espaçamento ali vai ficar o mesmo, ó. Por isso que eu não coloquei uma largura fixa, ó. Olha que legal. Muda o tamanho do conteúdo, já é adaptado. Bonitinho. E a altura eu deixei fixa porque a gente quer essa altura, beleza? Mas eu também poderia trabalhar com padding, né? No top aqui, ó. Eu poderia rolar. Em vez de colocar uma largura e uma altura, eu poderia vir aqui, ó. Apagar esse daqui e fazer assim, ó. Padding, top. A gente viu que o padding top, de forma intuitiva, por enquanto. Mas eu não expliquei. Eu vou explicar no detalhe. 18px e padding boro. Acho que era 18. Padding boro, também 18px. A gente viu que o padding é uma parte de respiro interno, né? Um espaço interno. É o espaço interno do nosso componente, ó. Olha lá. Tá vendo? Aumentou um pouquinho, um pouquinho a coisa. Mas também fica legal, ó. Então, tem várias formas de fazer a mesma coisa. Uma vez que você tem domínio, né? Do que você tá fazendo, aí fica muito mais simples, né? Por isso que é interessante você entender as propriedades no detalhe. Saber o que você tá fazendo. Então, o display line block é largura, mesma linha, comportamento de palavra. Se tem comportamento de palavra, a gente consegue mexer aí com o posicionamento, né? Como a gente viu ali. Mesmo manter o comportamento. Então, se eu colocar o right aqui, ele vai pra direita. Como a gente havia feito com o display só em line. Então, funciona todas as propriedades mesmo. Por isso que é o melhor dos mundos. Mas é o melhor dos mundos, mas não quer dizer que o display line vai ser usado pra tudo. Beleza? Toma muito cuidado com isso. Ah, agora eu vou usar display line em tudo? Não, você não vai. Quando você quiser um comportamento de um elemento que ocupe a linha toda. Uma área que vai ocupar a linha toda. Você não vai usar display line. Vai dar muito mais trabalho. Você vai ter que colocar a largura como ocupando tudo, da janela. Vai dar muito mais trabalho. Um display block resolve o problema. Beleza? Então, toma bastante cuidado com isso. Não existe bala de prata. Existe você saber como as propriedades funcionam. Essas três, principalmente agora no começo. No começo, beleza? Tem mais propriedades. Então, respira. Absorve essas. Que vão vir outras. Top? Então, toma cuidado. Não é bala de prata. Não resolve todos os problemas. Não é esse o caminho que eu quero que você vá. Então, tá vendo? Mas aqui, eu já resolvi agora com padding. Resolvi de outra maneira, né? Depois a gente vai se aprofundar um pouco mais no padding. Deixa eu tirar aqui um pouco maior. Mas não nesse vídeo. Salvar e voltar no navegador. Só pra mostrar pra você uma outra vantagem também aí do nosso saudoso display, display line, block, que dá pra gente usar. É o seguinte. Imagina que a gente quisesse fazer a distribuição desse menu. Um pra esquerda, um pra direita, lá. Bonitona aqui. Dessa primeira linha. Só com esse menu. E justificado, né? Que é o justificar aqui, só essa linha. E a última linha, de alguma forma, ocupar inteiro. Porque se eu ocupar a última linha inteira, eu consigo distribuir. Porque lembra, se eu usar o justificado, né? Ele funciona. Ele funciona... Ele não funciona na última linha. Então, se eu chegar aqui. Cadê? Ó, deixa eu remover do P aqui. O P não existe mais, né? Que eu removi da tela, removi da tela. Removi. Tem esse nave. Se eu colocar o justificado, acho que eu expliquei um pouco ruim. Vai ficar um pouco mais claro agora. Se eu quero justificar só essa primeira linha, que é exatamente isso. Jogar o botão aqui pra direita. O skills pra esquerda. E esses aqui ficam distribuídos no meio, com espaçamento igual entre eles. É só usar o text align justify no Py, que é o nave. Só que não funcionou. Não funcionou porque... E você já sabe. Qual a display line eu expliquei, né? Que é a primeira linha, beleza? Também é a última. E a última linha dentro de um texto não é justificada. Mas a gente faz uma malandragem. Olha só que interessante. Eu posso chegar aqui, ó. E fazer assim, ó. Criar uma tag sem valor semântico. Que é a tag div, beleza? E vou colocar aqui, ó. Última linha. Só um texto por enquanto, só pra gente conseguir enxergar. Então, a gente põe última linha. Salvou. Volta no navegador e dá um refresh, ó. Apareceu aqui a última linha, tá vendo? O texto tá aqui, né? Porque tá preto aí e você não tá vendo. Então, a gente vai pegar a div agora. Vou deixar aqui a div na felicidade, ó. Depois do botão. Div. A bigode, xa bigode. E a gente vai definir pra essa última linha ser display in line block. Pra fazer parte ali do justify. Repara que tá ocupando a última linha. Mas como ela não é display in line block. Ela não tá fazendo parte do grupo aqui do justificado. E não tá ajudando esse texto de cima se justificar. Mesmo sendo a última linha inteira, ó. Deixa eu mostrar pra você, ó. Então, background. Traço color. Vou colocar como yellow mesmo. Ponto e vírgula aqui, só pra manter a boa prática. Então, tá ocupando a última linha como esperado. Porque é um display block. Div é display block por padrão. Se ocupa a linha toda, é display block. Você já sabe desse rolê. Só que por ser display block, não faz parte desse conjunto aqui de cima de palavras. Que cada tag A é uma palavra, beleza? E acabou não ajudando no esquema de justificar essa linha de cima e deixar a de baixo como última. Mas tem uma mutreta, olha só. Pra fazer parte, eu tenho que também transformar ela em line ou em line block. Se eu transformar em line, já vai fazer parte, ó. Display, dois pontos, in line. Top. Aí já tá justificado também. Mas tá justificado e fez parte da primeira linha. Eu quero que ela seja a última linha e ocupe a linha toda. Que aí sim, todos os itens do nosso menu vai ficar distribuído por igual. Se eu tivesse um layout assim, beleza? Que não é o nosso caso. Mas tô só te mostrando aqui. O que a gente vai fazer? Display line block. Porque eu não quero que eu ocupe a linha toda. Ainda não ocupou. Como é que eu faço pra ocupar a linha toda? Eu tenho que setar a largura, né? Por isso que é display line block. Porque display line, ó, eu não consigo setar a largura. O edif, cem por cento. Como que funciona esse cem por cento? Ele vai pegar a largura do pai. Então ele pega a referência da largura do pai. Depois, mais pra frente, eu vou explicar essas propriedades com mais cuidado. Mas por enquanto, o que eu quero que você entenda é isso. Sempre aplicado na largura, vai pegar a largura do pai e vai aplicar o que tem. Que é exatamente o que a gente quer. Que é que ocupe a linha toda, né? Exatamente a largura do pai, que é a nossa nave. Então tá nice. Então vai funcionar, né? Salvou, volta no navegador e dá um refresh. Não funcionou porque é display line. Display line, a gente não funciona a propriedade width e height. Só que com display line block funciona. E olha que interessante. Como faz parte da linha agora, a linha tá ocupando toda. É a última linha, ela tá ocupando a linha toda. Beleza? Justificou as paradas em cima. Bem feliz, né? Bem de boa. Aí sim, ó. A gente pode até remover aqui o background. Só pra gente ver esse menu do jeito legal, ó. Vou deixar o justify. Olha lá. E vou fazer o seguinte. Eu vou pegar essa linha aqui que já existe, né? Que já tá ali pra gente. E na real, eu vou sumir com ela. Eu não quero nenhum texto dentro dela. E vou deixar a senha em ela aqui, ó. Salvar. Voltar no navegador. Dá um refresh. Justificado. Bem felizinho, tá vendo? Tá ali bonitinho pra gente. Então é uma técnica pra fazer isso da forma antiga. Hoje em dia é mais fácil, tá? Eu tô mostrando um caminho usando a forma antiga. Mas só pra você ter domínio de como funciona a propriedade display line. Display line block, display block. Porque essas propriedades são usadas pelo navegador definindo os elementos por padrão. Então, alguns elementos são display line, outros elementos são display line block e outros elementos são display block. Não decora. Ah, qual que são, então? A tag A, a tag B, a tag, a tag, sei lá, a tag button é display line. A tag I também é display line. A tag M é display line. E a article, a header, a footer, não precisa decorar, beleza? Não é essa a ideia. Você tem que saber como as propriedades funcionam. Se você realmente tiver essa noção de como a propriedade funciona, você vai ter mais facilidade de quando for usar, entender qual é definido por padrão. E aí você altera se você precisar. Na hora que você usar, você vai falar... Opa, ocupaninha toda é display block. Opa, ocupaninha toda? Então, ou display line ou display block. Pra descobrir se é display line ou display block, você pode definir largura e altura. E tá tudo certo, beleza? Tudo de boa. Se por acaso, numa entrevista, apareceu uma lista falando assim, ó, defina aqui nesse grupo de tags qual é a tag que é display line. Você chuta e escreve um texto. Beleza, grandão? Ó, eu não lembro todas porque eu não me preocupo com isso, porque eu sei exatamente como funciona a propriedade display line, display line block e display block. Então, baseado no que... Como elas funcionam, aí você pode até explicar, caso você queira. Beleza? Ali no enunciado. Se não tiver enunciado, faz um puxadinho na questão. E aí você fala, ó, é assim que elas funcionam e quando eu tenho dúvida, eu testo, eu testo, mas eu tenho que saber como funciona as propriedades display line, display block, display line block, senão eu não consigo nem testar. Beleza? Aí não é válido. Então, eu tenho que saber como elas funcionam pra conseguir ter essa conclusão e isso me ajuda muito a definir o layout. Show? Então, já responde assim que vai ganhar bastante crédito nessa prova aí, nesse rolê todo aí que você tá fazendo. Bacana? Então, vamos voltar aqui, ó. Isso é o que eu queria mostrar. No nosso caso, a gente não vai usar dessa maneira, né? Vamos deixar mais próximo do nosso layout, já que a gente tá por aqui. A gente não quer justificado no nav, né? Lembra que tá no nav porque cada tag A é display line block, tem o comportamento de uma palavra. Eu quero jogar o write pra jogar lá pro lado direito. Top. Eu não preciso aqui dessa div, né? No final, porque eu não tô usando justificado. Eu vou apagar ela aqui também. Apaguei. Vou salvar e dar o refresh. Pronto. Isso tá mais próximo, né? Eu não preciso dessa cor de fundo aqui também. Eu vou tirar a nossa corzinha de fundo ali. Aqui. Vou tirar esse background. Pronto. Agora sim tá mais parecido. E a gente tinha uma margem, né? Pra empurrar, empurrar o elemento aqui pra direita, ó. Margem. Write. Colocar aqui, era 30 px, se eu não me engano. Deixa eu dar uma olhada aqui no nosso layout. Dá duplo clique, duplo clique, duplo clique. E selecionar o do lado. Aí se não mostrar, segura o alt, ó. Que está na versão design, né? Se tá na aba aqui, ó. Control barra, ó. Control barra, você vai ver aqui que você tá na versão design. Se você tiver no inspect, você não precisa segurar o alt, né? Só deixar no inspect, selecionar. E pôr o mouse em cima do outro. É 30. Do outro elemento. É realmente 30. Então tá de boa. Colocando aqui, ó, subir e colocar uns espacinhos laterais, né? Espaço desse lado e espaço desse lado, ó. Top. Só tá faltando esse detalhezinho aí. Já estamos mais próximos da nossa realidade final. Show. É isso que eu queria mostrar nesse vídeo. Brigadão. Espero que você tenha entendido essas propriedades display in line. Display in line block e display block. Beleza? Se você não entendeu de boa, ainda tem mais uma oportunidade de você entender. Eu vou deixar alguns outros vídeos aí espalhados aqui na descrição. Beleza? Pra você. Porque tem uns vídeos no YouTube que eu fiz um bom tempo atrás sobre essas propriedades. Talvez ajude também a fixar um pouquinho mais o conhecimento. Então tá lá no YouTube da Colab Code. Beleza? E aí talvez você já pegue a ideia. Ah, entendi como funciona. Não entendi. Já fraga o rolê todo. Bacana? Valeu aí. Brigadão. E bora pro próximo vídeo. E aí